Em pleno fim de semana, a T100 barra GT Arcade lançou lá no servidor de teste o lançamento do próximo CR, que demorou né, que é o Despertar da Armadura da Comandante Pandora. Hoje nós vamos conferir o que bônus que ela vai dar de pavilhão, que bônus que ela vai receber pelas suas peças, vamos conferir um pouquinho da sua gameplay e logicamente o que que ela mudou no seu Despertar da Armadura, que agora ela vai ser mais ainda danuda e talvez mais cara de upskill para alguns jogadores, eu acredito que a grande maioria inclusive. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji, sem que seja a Waker, então bora lá conferir essas novidades. Então estou aqui no canal do Kax, se eu lembrar vou deixar no comentário fixado, reforço sempre que o Kax fala em espanhol, então quem quiser ver o que que ele tem a comentar sobre a personagem, fiquem à vontade para participar aqui do canal do Kax, tá certo? Então aqui ele já está logado no servidor de teste, ele pegando aqui as peças e os fragmentos também da nossa amiguinha, então aqui ele vai estar ativando os bônus, os bônus estarão aqui de acordo com aqui, tá? Aqui ele vai aparecer, então tem aqui 1.2% de dano cósmico, 150 de PV, 1.2% de resistência físico, 3% de PV, né? Isso é novidade, veio só no Debarão Divino, 20 de velocidade e 150 de ataque cósmico. Então destaquei para 20 de velocidade e os 3% de PV dela também, né? Para fechar temos aqui 500 de PV e 0.8 de dano cósmico, eu não tenho certeza se é dano cósmico ou ataque cósmico, mas a resistência é dano cósmico, né? Estou com os ícones aqui traduzidos aqui na tela, né? Então fica mais fácil. Então a resistência é dano cósmico e PV que ela vai fornecer aqui. O outro que eu não sei, né? Da peça que não tem um símbolo, que ficou dano psíquico. Então eu acho que é dano cósmico, mas pode ser ataque cósmico, tá certo? Então aqui ele despertou, né? Ele já tem aqui, ele vai fazer uns testes nos duelos galácticos também, para a gente dar uma conferida. Ah não, a skill é skill 2, né? Pelo símbolo aqui, ó, é skill 2. Eles acrescentaram um xizinho aqui, então a skill 2 dele que vai ter alteração, então é 40% mesmo, tá? Mas aí, quando todos os inimigos ficarem abaixo de 50%, ela vai automaticamente usar a skill 3, que aí vem a parte que eu falei para vocês, que é a parte que ela vai ficar mais cara, porque você vai ter que ocupar a skill 3 dela para causar mais dano. Só que o problema é, a skill 3 dela não causou muito dano, nem no level 5, né? Mas vai ser tipo isso daqui. Então tá mostrando aí, o lance que ela usando a skill 3, ela vai ganhar mais shield. E ela ganhando mais shield, automaticamente fica mais chato eliminar ela, arrancar o PV dela para desfazer a calamidade. Outra vantagem aqui, quer dizer, outro detalhe que eu percebi que ela só ativa os ataques extras depois de utilizar a sua skill 2, tornando um custo mais elevado na sua, como é que fala? Gerenciamento de energia também. Não consegui ver aqui, eu vou testar aí quando ela for lançada no servidor chinês, que deve ser na próxima quarta-feira. O que que acontece? Ela talvez permaneça com a calamidade pela rodada 2. Será que ela já começa dando aos ataques extras quem tá com menos de 50% do PV? Novamente eu tenho que reativar, abaixar o PV do inimigo para causar o dano novamente, né? Então você usa skill 4, de custo 4 novamente, para reativar os ataques extras a partir de perda de 50% do PV. Fala que ela só pode dar também na tradução um ataque por rodada, né? Assim, tipo, o inimigo perdeu os 50% da vida, recuperou e perdeu de novo, ela não vai causar esse dano extra também. Então eu coloquei aqui mais rápido, só pra gente ver aqui, que não tem muito mistério, tá? Aqui ela tá jogando, mostrando a replay, talvez com algum amigo, será, eu perboiei aqui na hora da visualização, mas enfim. O que que acontece? O nosso amiguinho aqui, parece que tá jogando com o amigo, porque vai usar duas vezes a mesma build. Não ajudou trazendo gestalt, inclusive o gestalt vai chegar nos próximos dias no servidor global, né? Então, nem nada a ver isso daí, né? Lançarem o CR da Comandante Pandora e rapidamente anunciarem o gestalt. Poderia ser o inverso, na verdade, né? A Comandante Pandora vir primeiro, pra depois vir o gestalt. Mas beleza. Vendo numa situação de gameplay, ela mostra muito mais interessante. Olha só, com o Thanatos, né? O Thanatos que adora dar esses ataques em área, vai fazer esse dano absurdo aqui da Comandante Pandora. E mesmo congelada, ela ainda aplica suas assistências. E é que ela tá causando até um dano relativamente legal, né? Então aí vamos pra rodada 2. O gestalt, mesmo controlado, ele ainda solta suas flechas, pra quem não sabe. Aí eliminou ali, né? Nossa amiga, ele vai dar aquele restart aqui pra gente, pra gente conferir novamente. Então, no geral, foi como eu sempre especulei da Comandante Pandora. Não vai ser um Despertar da Armadura tão roubado assim, porque ela é uma unidade roubada, né? Ela ainda tem a sua força. Hoje ela está com mais Cauter e também perdeu um pouquinho do brilho, graças aí a Serafina, né? E temos aí o Cauter dela do Camus Divino. O Camus Divino ainda bem mais que isso. Ela também ativa bastante barra dos inimigos e se incomoda bastante. Mas olha só, ela é com Tanatos, ela vai ficar, agora com Tanatos com CR, insuportável. Olha o tanto de dano que ela tá causando. Não é um dano alto em um único alvo. Mas como ela causa dano do Minion em área, o Minion vai facilitar também que dá ataque Zeska. Ela deu ataque Zeska de novo e que foi o Camus, né? Que saiu, se eu não me engano. Ela vai causar o dano do Minion e ainda por cima vai causar esse dano que a gente pode utilizar com a sua skill 3. Mas pra isso é interessante você ter a skill 3 mais elevada. Então ela vai se tornar uma personagem que tem que estar com a skill 2. level 5, obrigação, obviamente. E depois você vai ter que pincelar a skill 3 e 4. Porque a skill 4 também dela é interessante pra geração do Shield, tá? Pra ela ficar aqui. Aí eu acho que o 1, 5, 3, 3 já ficaria aí bem razoável para uns testes de gameplay. Então essa aí é a Comandante Pandora. Eu gostaria de falar o meu veredito aqui com vocês inicial, né? Das minhas primeiras impressões. Ela ficou com top tier de dano, né? Passando aqui do Tanatão, inclusive. Isso aí é uma coisa que deve ser levada em consideração. Primeiro é o Cauter que vai vir aí nesse mês, né? Então vai chegar primeiro o Gestalt. Quando chegar aí a Comandante Pandora, o Gestalt já deve estar lá no Segredo de Pami. Pra galera despertar ele também. Então quando a galera começar a despertar a Comandante Pandora. Já quem gostar do Gestalt. A gente sabe que o Gestalt não é um personagem que é bem quisto pela comunidade. É uma unidade que não teve muitos investimentos para a maioria dos jogadores. Então isso deve facilitar pra quem investiu no Comandante Pandora. Claro, muito mais jogadores investiram no Comandante Pandora do que o Gestalt. Então isso aí dá uma alegria maior. Mas poderá aparecer mais aí pessoas utilizando o Gestalt. Que é um Cauter ideal. Ele poderá ter que utilizar a estratégia do Xion. Talvez não vai dar pra acelerar também com o Defteros, né? Que aí não dá pra aplicar o escudinho do Xion. Então vai ter essa problematização quando aparecer o Gestalt. Não quer dizer que o Gestalt vai virar meta, tá galera? Mas ele deve aparecer. Ele é uma unidade que tá interessante, tá? O outro aqui é o Camus Sapuro. Que também vai chegar no mesmo mês e antes da Comandante Pandora, né? Porque o Banner normalmente vem aí na segunda barra terceira semana. E o CR vem na terceira ou quarta semana. Então eu imagino que o Camus deve chegar na segunda semana. E a Comandante na terceira ou quarta semana. Que é o que chega aí na normalmente os personagens. Então o Camus Sapuro e não que o Camus Sapuro seja Cauter da Comandante Pandora. Mas a adesão do Camus Sapuro vai fazer com que tenha mais adesão do que já temos hoje no meta do Camus Divino. Então vai ser mais um banimento também que a gente sabe que usar a Comandante Pandora contra o Camus Divino é um saco. Ele absorve todo aquele dano da Calamidade. E aí o Flagelo, né? Fica a tradução de Calamidade, mas no PTBR é Flagelo, se eu não me engano, né? É Flagelo. E no caso, isso pode prejudicar o desempenho da Comandante Pandora quando você utilizar ela. Então tem dois personagens meta muito comandativo. Mas o meta também está bem favorável para dano em área. É Sacsapuro, né? É o Thanatos que hoje já tem muitos jogadores que podem pegar o Thanatos. Ele daqui a pouco já vai chegar lá na Poeira Divina também. Para quem não conseguiu despertar ele. Talvez alguns tenham a oportunidade de despertar. O Thanatos também não fiz os cálculos. Mas eu acho que ele vai chegar aí nesse mês, Outubro, no início de Novembro. O que mais? Mas temos o Shura Divino, né? Que veio aí também, que está no meta, né? Querendo ou não, isso ajuda bastante também a causar aquele dano em área. Temos sempre aí o Cano de Gêmeos também. Então temos muitos combos favoráveis de custo baixo. O Shura e o Thanatos são personagens meta de custo baixo que vão combar com a Comandante Pandora. Mas tem que ficar ligado aí num banimento. Porque infelizmente o Scouter dela prejudica demais você. Então é isso galera. O que eu tenho para comentar. Se vocês quiserem ver esses dois vídeos aqui também na Gestalt. Que eu soltei essa semana. Lá nos Duelos Galácticos do Kamo Sapuri. Também nos Duelos Galácticos, né? Que deve chegar primeiro. Que é a nossa amiguinha Comandante Pandora. Eu vou deixar nos cards aí também, tá certo? Comenta aí o que vocês acharam. Gostaria de saber aí do que vocês acharam sobre a Comandante Pandora. É uma personagem aí da hora, né? Eu quero ver como que vai ser esse dano. Porque ali não dá para saber se o inimigo era muito mais fraco do que o Kax também, tá certo? Então quando eu encontrar a PVP dela nos Duelos Galácticos. Já lá no Rank Lendário. Vamos ver se ela vai causar muito dano nos inimigos ou não. Porque lá já vai ficar mais balanceado, né? Ela não vai arrancar, sei lá, 20, 30% dos inimigos. Igual o Kax estava arrancando aqui. Quero ver se ela vai ter esse potencial de arrancar 20, 30% ao usar sua skill 3, né? Então fica aí essa informação também. Mas primeiro eu vou testar ela também na quarta-feira. Vou trazer aí como segundo vídeo, né? Na quarta-feira, dando aquela dobradinha de atualização. Mais as minhas primeiras impressões ao jogar com ela. E depois eu procuro para trazer pelo menos até o fim de semana alguma play aí da nossa Comandante Pandora. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho